No Brasil, todo jovem do gênero masculino sabe que tem uma obrigação a cumprir num ano em que completa 18 anos, fazer o alistamento militar obrigatório. Já para as adolescentes meninas, essa não só não é uma obrigação, como não era nem mesmo uma opção. No entanto, a partir de 2025, mulheres poderão, pela primeira vez, se alistar no Serviço Militar Brasileiro. Na última semana de agosto, o governo Lula publicou um decreto com as regras do alistamento militar feminino voluntário. O primeiro recrutamento começa em 2025 e a incorporação das mulheres nas Forças Armadas, que incluem marinha, exército e aeronáutica, ocorrerá a partir de 2026. A mudança marca um momento inédito na história do Brasil e é fruto de estudos e discussões entre os comandos das Forças Armadas e o Ministério da Defesa. O primeiro alistamento militar feminino acontece entre os meses de janeiro e junho de 2025, mesmo período do masculino. As candidatas interessadas devem completar 18 anos no ano da inscrição e residir em municípios com unidades do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. As voluntárias serão avaliadas seguindo critérios semelhantes aos impostos aos homens, que incluem análise de aspectos físicos, culturais, psicológicos e morais. Caso seja necessário, haverá ainda a inspeção de saúde para confirmar se há limitações para as funções militares. Ao serem incorporadas, as candidatas passam a cumprir serviço militar obrigatório, estando sujeitas aos direitos, aos deveres e às penalidades da carreira. Ao concluir a instrução militar suficiente para desempenhar funções gerais básicas, as militares receberão certificado de reservista. Voluntárias não terão a estabilidade no serviço militar. Segundo o documento oficial, as alistadas ainda voluntariamente passarão a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligadas da função ativa. No primeiro ano, as organizações militares vão reservar 1.500 vagas para mulheres no universo de cerca de 80 mil fardas. Antes da mudança, as Forças Armadas só aceitavam mulheres através dos cursos de formação de suboficiais e de oficiais, que são cargos de nível superior e que incluem áreas como medicina e engenharia. Atualmente, as organizações militares têm cerca de 37 mil mulheres, representando aproximadamente 10% do efetivo total. Com essa nova política, as autoridades acreditam que o número de oportunidades para mulheres nas Forças Armadas deve crescer gradativamente.